Ó, esse canal aqui é o Talk Flow, a gente do Flow não tem birra nenhuma com ele, a gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja e eles também ganham brindes nos concursos, né, que a gente faz, concurso de sorte. Mais uma aí, Jansão. Bom, o João dos Veneno mandou aqui. Boa tarde, rapaziada do Flow, minha pergunta para o Luciano é a seguinte, com toda a fortuna que ele tem, acredito que ele já tenha conquistado todos os bens materiais possíveis. A pergunta é, você ainda tem algum sonho material na vida? Se sim, qual? Abraço do João dos Veneno. Boa pergunta, boa pergunta. Olha, vou dizer para você, só quero saúde hoje, só quero saúde, só saúde, só, só. O dinheiro, para mim, é como eu falei, há muito, muitos anos não trabalho mais por dinheiro, trabalho por objetivos. A gente criou um parque de diversão, como vocês é aqui, adora fazer o que faço, saio de noite lá, fico olhando assim, meu Deus, estou indo embora, né? Porque adoro o que eu faço. Então, o dinheiro não... Quando a gente fala que o dinheiro não traz felicidade, porque o cara que só pensa no dinheiro, está fodido. Dinheirista é forte. O cara que é dinheirista, eu tenho uma frase seguinte, o cara tem que ser humilde, simples e generoso. O cara que for simples, humilde e generoso, ganhou tudo na vida, né? Porque o cara, quanto mais sobe, quanto mais grana tem, mais generoso, mais distribuiu o dinheiro que precisa fazer. Empilhar dinheiro não traz felicidade para ninguém. Aquele cara que, sabe, tem o generoso e tem o ganancioso. Não tem o ganancioso? Tem. Não dá gorjeta. Porra, eu adoro dar gorjeta. Adoro dar gorjeta. Adoro dar gorjeta para todo mundo. Adoro gorjeta. Americano gosta disso. É. É normal, é da cultura deles. É normal, né? E se... Porra, adoro dar gorjeta, gosto de ajudar. Então, assim, ó. Eu não tenho... Eu não sou assim de... De carro não dou bola, né? Quantos carros você tem? Eu tenho dois carros. Um Chrysler C300, 2006. Legal, legal. E um Tiguan. Ah, o Tiguan é grandão. Não, pequeno. O Tiguan? Não, o Tiguan. O Tiguan é pequeno. É Tiguan. É uma SUV, não é? Não, mas é um... É que o outro que ele falou é gigantesco. Não, é um carro gigantesco. É, mas o Chrysler C300... É 2006. Eu fui colocado na parede. Um dia assim, ó, o pai compra o carro. O que vocês iam fazer comigo? Ah, a gente ia fazer alguma coisa. Fazer um canteiro, aquele carro, alguma coisa. Eu não queria trocar meu carro. Os meus carros, no momento, ficam 10, 15 anos. E aí eu comprei um Tiguan. Adoro o Tiguan. Então não tem nada material que você saliva? Continuar fazendo loja, continuar... Iate. Com saúde. Não, 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 assim, ó. Eu vou, eu vou, eu fiz esse... Eu fui visitar recentemente uma empresa, Azimut. Nós temos o maior parque aquático de fábricas de barco, que é Santa Catarina. Ali está aí. Está já aí, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais ali. A Fanon, que é de lá, né? Várias. Tem lá o Schaefer, Schaefer, de lá de Santa Catarina. Várias fábricas que produzem barco lá. Achei lindo e maravilhoso, tá? Só que eu não tenho tempo, por enquanto, para andar com barco. Entendeu? Assim, ó, achei lindo. Vai ter só para ter também? É, assim, ó. Talvez um dia, se eu tiver um tempo, que eu tiver... Mas agora, se eu fico olhando o mar, vai pensando na van. É uma coisa de doido. Monta um barco que tem uma loja. A loja, né? Mas assim, ó, é... Eu sempre falo o seguinte. As pessoas que trabalham precisam comprar os seus sonhos. É, tem pessoas assim. Ah, eu quero comprar isso. Compra! Porque você está dando emprego. Compra um barco, olha lá. Essa fábrica que eu fui visitar tinha 600 mil empregos lá de... Fazendo barco, fazendo iates. Legal! Ah, eu quero comprar um avião. Compra! Quer comprar um carro? Compra! Né? Porque você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, para gerar a roda da furtura. Não a roda da miséria. Roda para frente. Roda para frente. Eu diria assim. Compra, compra, gasta dinheiro. Fala para a minha esposa lá em casa. Essa cortina, troca coisa aqui, faz alguma coisa. Eu quero dar uma mudada aqui, né? Qual foi a parada que você comprou assim? Fala, puta, eu não precisava ter comprado. Eu comprei. Foda-se, queria. Eu sei, eu sou tão difícil para comprar. Não tem, é... Não, assim, eu gosto de comprar coisa para a van. Eu gosto de fazer coisa... Comprar coisa para a van, para a minha empresa. Bom, uma estátua de um milhão de dólares é uma parada. Não, mas para mim, eu sou muito miserável para mim. Eu sou muito miserável para mim. Né, filho? Hã? Ah, está confirmando isso. Não, miserável para mim. Para mim. Não... É só o básico, né? É só o básico. Eu agora só estou de verde, azul, amarelo, cueca. Ganho tudo ainda dos outros. Hã? A van te dá tudo, né? Não, não. Eu quero dar o meu esposo. Meus fãs me dão bicicleta, me dão... É mesmo? Dão tudo, dão tudo. Ah, que da hora. Dão. Dão voto. Então, às vezes, uma loja sua e vai pegando as coisas assim. Não, 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 não. Não, não, não. Sabes que isso foi um negócio legal, né? Desde que a gente tem... Que as crianças nasceram... Ou minha mãe, meu pai, a Andréia... Passa na van, pega produto, passa no caixa e paga no caixa. Nunca vão. As crianças viram aqui lá, montoeira de brinquedo... E foram lá pegar um brinquedo para eles. Brinquedo, na época certa, passa no caixa, a mãe pega... Não existe negócio de nada de graça. Não existe de graça. Não, não existe de graça. Não existe nada de graça. Nada, nada. Quem está acostumado... Aliás, eu prefiro dar do que pedir. Odeio pedir. Odeio pedir. Eu gosto de dar. Gosto de ajudar. Não gosto de pedir. Não é legal você ajudar do que pedir alguma coisa para alguém? Muito legal. A melhor é você ser independente, né? Sim, independente. Sempre servir com as próprias pernas. Mais alguma? Manda aí, outro dia. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!